O coração, a saudade era demais Vim falar, meu amor, que te me deixei pra trás Quero te dizer que sofro muito sem você Coração tá entre nós, com a nova vontade de te ver Por que saí assim da minha vida? Sozinho, sem você, não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber, meu amor? Por que? Diga, se te deixei pra falar, amor Se o meu beijo acessa, amor Se não fui homem pra você Diga, se tudo não passou de um sonho E o amor que te aboi É pouco pra te convencer Diga, se te deixei pra falar, amor Se o meu beijo acessa, amor Se não fui homem pra você Diga, se tudo não passou de um sonho Diga, se tudo não passou de um sonho E o amor que te aboi É pouco pra te convencer